Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Resultado positivo no governo central em janeiro. Os dados divulgados agora há pouco são formados pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Em janeiro houve um superávit primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas, sem contar os juros, de R$ 19 bilhões, 21,4% maior que em janeiro do ano passado. Isso já descontada a inflação. Segundo o governo, o resultado positivo é consequência do processo de organização das contas públicas, feito durante o ano de 2016, que resultou em menor pressão fiscal em janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores querem que mais brasileiros votem nas próximas eleições. E para isso, simplificaram o processo eleitoral para cerca de um milhão e meio de eleitores que moram fora do país. Saiba então como vai funcionar. A iniciativa lançada vai simplificar procedimentos como o alistamento eleitoral e a emissão do título para brasileiros que vivem no exterior. Agora, a maior parte do processo pode ser feita pela internet. O ministro interino das Relações Exteriores destacou a parceria do Itamaraty com a Justiça Eleitoral e disse que a medida ajuda a garantir que mais brasileiros tenham assegurado o direito a votar e a exercer a cidadania. O título NET facilitará a regularização da situação eleitoral dos brasileiros que vivem fora do país. Além disso, essa ferramenta demonstra o quão avançada é a tecnologia de nossa Justiça Eleitoral, vista hoje como uma referência em todo o mundo. O que estamos fazendo com o título NET é simplesmente pôr mais esse progresso tecnológico a serviço de nossos cidadãos. Segundo o Itamaraty, do cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país, estima-se que pelo menos um milhão e meio poderia participar das eleições, mas no último pleito, apenas cerca de 460 mil pessoas foram registradas. A expectativa é que com a nova ferramenta, o número de brasileiros no exterior aptos a votar, aumente. O cidadão deve preencher um formulário no portal do TSE na internet e anexar a versão eletrônica dos documentos necessários. Depois da análise pela Justiça Eleitoral, o título de eleitor será enviado ao consulado brasileiro mais próximo do cidadão, que precisará se deslocar apenas uma vez até o local para retirá-lo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou que a medida reduz custos e prazos. Antes o brasileiro expatriado levava cerca de seis meses para obter a emissão do seu título num procedimento demorado e custoso, que exigia diversos deslocamentos do eleitor até o consulado para realizar o cadastro, entregar documentos e receber o título. O uso da tecnologia da ferramenta título.net permitiu o preenchimento de um formulário online diretamente no portal do TSE e o envio eletrônico dos documentos, agilizando todo o processo de concessão do título. O consul-geral adjunto do consulado brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, falou sobre a medida. Ela facilita ao cidadão brasileiro participar do processo democrático do Brasil, escolher o seu candidato nas eleições presidenciais e isso é muito importante. O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda 2017 já está disponível na internet. O contribuinte pode baixar no computador e preencher o documento. O envio começa a ser feito no próximo dia 2. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Downloads de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar, o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para dispositivos móveis como tablets e smartphones, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS para iPhones. Foi estendida por mais 30 dias a permanência de agentes de segurança pública no Rio Grande do Norte. Eles estão dando suporte a agentes penitenciários do presídio de Alcaçuz. Nós vamos então saber mais sobre esse assunto com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Olá, Luana. Olá, Roberto. Essa equipe está lá no Rio Grande do Norte desde janeiro para, como você disse, auxiliar os agentes penitenciários a retomar o controle da penitenciária estadual de Alcaçuz. O número de agentes que vai continuar no Estado vai obedecer ao planejamento feito pelas forças de segurança, pelas autoridades de segurança estaduais. No dia 14 de janeiro, o presídio de Alcaçuz foi palco de uma rebelião com brigas entre facções de criminosos rivais dentro do presídio. Pelo menos 26 detentos foram mortos. A rebelião durou alguns dias e só foi contida depois que foi construído um muro de containers dentro da unidade. O governo do Rio Grande do Norte já falou, já revelou a intenção de desativar a unidade e transferir os detentos para outro estabelecimento. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. Nós vamos ficando por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR.